Se pra você celular, internet, TV por assinatura são sinônimos de dor de cabeça, o Canção Nova Notícia traz uma boa notícia. Entraram em vigor hoje as novas regras da Agência Nacional de Telecomunicações que regulamentam o setor e prometem facilitar a vida do consumidor. Já pensou o sinal da sua televisão cair em pleno jogo da Copa do Mundo? Umas quatro vezes caiu o sinal. Para elaborar as mudanças, a Anatel levou em consideração os principais problemas registrados pelos consumidores. Só no ano passado, mais de 3 milhões de reclamações foram feitas contra operadoras de serviços de telecomunicações, a maior parte delas relacionadas à cobrança. Se houver descumprimento dessa nova regulamentação, as empresas têm que ser multadas, até a possibilidade de ter suspensão da venda de novos planos, até que eles se adequem ao mercado. Entre as novidades está o prazo de contestação de cobranças indevidas, que aumentou para 3 anos. A empresa terá 30 dias para responder. Caso contrário, deve corrigir automaticamente a fatura se ela não tiver sido paga ou devolver em dobro o valor questionado em caso de pagamento. Novas regras têm que vir acompanhadas de um trabalho detido de fiscalização e acompanhamento na prestação de serviço. Você não precisa mais convencer o atendente de que quer realmente cancelar sua assinatura. Eu precisava cancelar uma linha que eu tinha pós-paga, porque eu ia mudar de operadora e eu não queria manter o número, e aí eles ligavam porque eles não queriam cancelar. A partir de agora, o consumidor pode fazer um cancelamento automático. No caso de cancelamento automático, sem interação com o atendente, a empresa tem que efetivar esse pedido de cancelamento em até dois dias úteis. Se o cancelamento for feito como a gente faz atualmente, interagindo com o atendente, esse efeito tem que ser imediato. Já se irritou quando explicou todo o problema e quando o atendente vai resolver a questão, a ligação cai? Com o novo regulamento, a prestadora será obrigada a retornar a ligação. A maioria das regras que amplia os direitos de quem utiliza a telefonia fixa e móvel, TV por assinatura e internet, passa a valer a partir de hoje, dia 8 de julho. O consumidor deve se informar sobre as especificidades de cada mudança e ficar atento na hora de fechar um novo contrato. No momento da contratação, ele tem que receber esse sumário. E aí é um documento que ele guarda com ele, inclusive para verificar se a prestação do serviço está correta. Mas se mesmo assim as regras não estiverem sendo cumpridas, cabe ao consumidor continuar fazendo a sua parte. Tem que continuar reclamando. A partir daí é que se vai poder monitorar, que vai se poder ter uma estatística se houve ou não redução das reclamações. Obrigado. 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 Obrigado.